Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Chegamos ao Bhagavad Gita. Essa é uma das versões, é uma bem famosa, que é a The Bhagavad Gita do God's Talks with Orgyna, do Parahansa Yogananda. São dois livrinhos pequenininhos, nada demais. Lá na sala tem um gigantesco, que é quase uma bíblia. E o Bhagavad Gita, ele é talvez... Com certeza é o ponto mais famoso do Mahabharata, mas talvez ele seja o ápice do Mahabharata. Mahabharata é a história, pelo menos é uma visão da história. O que a gente chama de história no Ocidente, o Mahabharata é... Não, essa frase não ficou boa, mas que seja. O Mahabharata é um dos grandes épicos da cultura indiana, e envolve basicamente a história de Bhishma, que é um cara que encarnou para, digamos assim, zerar uns pecados dele, de ter roubado uma vaca, mas que seja, isso é uma outra história. E terminar a transição de uma yuga para outra. Então, teoricamente, na cultura védica, a yuga de ouro, todo mundo segue o Dharma, e as pessoas vivem 400, sei lá, anos. Na yuga seguinte, as pessoas seguem 3 quartos do Dharma, e vivem algo em torno de uns 300 anos. Na seguinte, vivem 2 quartos do Dharma, e vivem algo em torno de 200 anos, e chegamos à Kali Yuga, que é a que, teoricamente, a gente está. Que as pessoas vivem 1 quarto do Dharma, o mínimo possível. As pessoas vivem relativamente algo em torno de 100 anos. Então, essa história é na transição entre essas duas eras, e Krishna encarna como o avatar de Vishnu para restaurar o Dharma na sociedade. Então, a cultura hindu está muito associada a esse conceito de Dharma, do que é uma vida que você faz, pode anotar a definição de Dharma. O que é uma vida que você faz que dá sustentação ao processo da vida e à vida das outras pessoas. Então, todo comportamento que você faz e é benéfico para a vida em si, e para os outros seres, é um comportamento dhármico. Aí vai ter todo um código de ética, por exemplo, falar a verdade ou não é dhármico. No geral, quase 100% das vezes vai ser. Ok? Mas vai ter situações também onde, com uma exceção, não vai ser. Aí, bom, a história do Mahabharata, com a Messa, com o nascimento, de alguma forma, do Bhishma, que vai se transformar do avô do Arjuna. O Arjuna é quem vai aparecer na história com o Krishna escutando o Bhagavad Gita. Ok? Então, o Arjuna, ele foi treinado pelo Dronacharya. Ele era neto do Bhishma. Ele era, digamos assim, sobrinho do Bhittarasta. E toda essa galera fica de um lado contra ele na guerra, por razões políticas que sejam. Ok? Um monte de exército contra ele. E do lado dele tem Krishna. Porque quando ele, digamos assim, entre aspas, o arquétipo de vilão da história, que é o Duryodhana, vão até Krishna, o Krishna fala, eu na guerra, eu só vou poder participar como observador. Aquele que quiser eu do lado como observador, eu não vou ter os exércitos. E quem não me quiser como observador, vai poder ficar com os exércitos. O Arjuna não tem dúvida, ele fala, eu quero Krishna. O Duryodhana não tem dúvida, ele fala, eu quero os exércitos. O que já dá um pouco dessa tensão entre quem é materialista e quem é espiritualista. A Arjuna está vendo Deus ali na frente dele, ou algo próximo disso, e fala, cara, eu quero Deus do meu lado, o que vai ter de exército ou não? Deus fecha a conta. Duryodhana está vendo, cara, eu vejo espada, se tem mais espada aqui na frente, eu quero espada, Deus que se dane, em um certo grau. Ok? O Dharma que se dane, vamos colocar dessa forma. E aí eles vão para a guerra, e antes de ir para a guerra, antes de começar a guerra, como era, digamos assim, o ritual, eles paravam os exércitos e falavam, nós vamos começar a guerra. Era meio que assim que, digamos, era o protocolo de guerra. E nessa hora, o Krishna leva a Arjuna e coloca ele entre as duas hostes, as duas frentes, e em toa canta, que é a canção, Gita é canção, canta a canção do Senhor, o Bhagavad Gita. Tem uma versão na internet, você pode botar a canção do divino, que é um álbum do Lenine, etc. Que tem uma hora de versos de diferentes músicos brasileiros cantando a canção do Divino Mestre. Estou pegando aqui qual é o título certinho, ok? Mas, é uma versão em português muito boa, o Lenine fez um trabalho espetacular disso, a canção do Divino Mestre. E aí, nessa situação, o Arjuna vira para Krishna e fala, é, canções do Divino Mestre, Super Yogi. Bom, tem vários ali. Essa do Super Yogi é uma hora e três, é ele todo junto. Bom, e aí, nessa hora, o Arjuna, que digamos assim, era o campeão dos campeões, não tinha ninguém tão sinistro quanto ele, poderoso. Ele vira para Krishna e fala, eu não vou lutar. eu não tenho por que lutar diante de uma situação onde eu vou ter que matar o meu avô, que ele super amava, o mestre dele, que ele super era feito, o tio dele não era tão afeito assim, mas ainda darmicamente, não era um negócio fácil, um monte de prima, etc. Que é basicamente como se você tivesse que, hoje em dia, vamos fazer uma analogia, uma pessoa virasse para você e falasse, ó, você tem que, vamos pegar um exemplo que não seja muito complicado, porque é meio caótico. Você tem que explodir, sei lá, não sei o que, que, por exemplo, no discurso, analogamente, não estou dizendo que é isso, é a mesma coisa que eu quero falar, tem que derrubar as torres gêmeas porque lá está o capeta, ok? É uma coisa meio, assim, calamitosa. Aquela discussão ali era uma discussão muito grave do que fazer. O Arjuna falava, eu prefiro ser um fracote, eu prefiro ser um covarde do que matar essas pessoas porque eu não vejo ponto em matar essas pessoas, não porque eu estou com medo, etc, mas porque eu acho isso muito feio, eu acho isso muito horripilante, entende? Tipo, modernamente seria jogar uma bomba atômica num lugar, entende? Sabe assim, porra, jogar uma bomba atômica num lugar não é um negócio agradável de apertar o gatilho, etc. E aí o Krishna, ele passa 19, não sei quantos capítulos, falando para a Arjuna sobre yoga. Ele fala sobre as trigunas, ele fala sobre Dharma, ele fala sobre os puros chartas, ele fala sobre tudo que o yogi precisa saber para manter a mente centrada diante de uma situação apocalíptica. Ok? Então, na nossa cultura ocidental seria como se Cristo tivesse para ser crucificado. E ali quando ele tivesse para ser crucificado, tudo parasse, ele chamasse João ou Pedro ou qualquer que seja, falasse, ó, é isso daqui, isso daqui é o que você precisa saber para você conseguir viver o que vem depois com algum grau de clareza mental. Ok? Deu para entender mais ou menos o cenário que a gente está falando? Aí ali tem vários capítulos, o Krishna vai, digamos assim, conversando sobre vários questionamentos que a Arjuna vai falando e teoricamente está tudo parado. Isso é, digamos, uma mensagem que aconteceu transcendentalmente. não é muito provável que eles tenham ficado falando isso, até porque todo Mahabharata é escrito por Viarsa, com o Ganesh escrevendo, tem toda uma questão aí, mas o ponto é que existe um conhecimento de como lidar com situação de estresse absoluto, não é nem extremo, no Bhagavad Gita como sendo a canção do Senhor. Olha, se você sabe esse conhecimento, até no Apocalipse a tua mente fica salva. Pode ser que morra um monte de gente que raja rios de sangue, que a terra seja lavada de sangue, etc. Mas a tua mente ela tem as ferramentas que ela precisa para estar calmo. Ok? E uma dessas ferramentas é a ferramenta de faça o melhor da ação, que é o que a gente estava falando, se quiser anotar de novo pode anotar, faça a melhor ação que for possível. Engaje-se em fazer a ação da forma mais perfeita possível. A forma mais perfeita possível envolve envolve um desejo perfeito, envolve um conhecimento perfeito, envolve uma atitude, uma ação perfeita. Não basta você ter só dois deles ou um só, você tem que ter Itchia, que é o desejo, Inanna, que é o conhecimento, a sabedoria, a destreza, e o karma, a ação efetiva. E naquele caso, o Arjuna tinha o treinamento para ser o melhor arqueiro da era dele. Ele tinha a capacidade de tomar essa ação, mas ele não tinha o desejo. E o Krishna fica mostrando a ele, como orientador dele, como condutor dele, que era importante ele ter o desejo de massacrar o avô dele que ele amava, massacrar, matar mesmo, acabar com aquilo. Porque aquilo fazia parte do processo de restauração de uma conduta dos kishatrias, dos guerreiros como pessoas a serviço do conhecimento divino dos brahmins e não como os políticos que mandam na sociedade. Na teoria védica de organização da sociedade, os sábios não devem governar, eles devem governar os governantes. Eles devem melhor aconselhar os governantes. Isso é como, digamos, os comerciantes devem fazer com que as coisas circulem adequadamente e os produtores, os trabalhadores devem gerar o produto para que as coisas sejam sustentadas. Mas quando os políticos querem ser os donos da verdade, a sociedade desanda, que é mais ou menos o que o Cristina estava falando ali. Os políticos, os reis, etc., agora se acham donos da verdade, eles não foram feitos para isso, eles não estudaram para isso. e a gente precisa fazer com que haja um reset, fazendo com que os políticos novamente, os reis novamente sejam capazes de desejarem serem guiados pelos sábios, pelos brâmins, pelos qualquer coisa que seja. E nessa história toda, a questão da ação perfeita é fundamental e principalmente depois da ação perfeita a noção de libertação do resultado da ação que é uma das outras questões muito importantes que envolve eu agora não estou aqui com a Rudraksha mas vira e mexe eu apareço em vídeo com aquela correntinha lá com os negocinhos aquelas contas e a Rudraksha ela teoricamente simboliza uma semente que não dá fruto ela é uma semente que se você plantar a árvore não cresce essa árvore cresce através de um processo diferente que não é através da semente então essa árvore essa mala que é muito comum na Índia usar expressa a lembrança de você fazer as ações sem se apegar ao resultado das ações mas fazer as ações sem se apegar ao resultado da ação não é fazer de qualquer jeito não é ir para a guerra dar o melhor de si isso pode ser cuidar do teu filho isso pode ser o teu trabalho isso pode ser teu relacionamento com a tua mãe isso pode ser qualquer coisa qualquer ambiente em que tua mente está em guerra ali está o Bhagavad Gita porque o Bhagavad Gita ele nos ajuda a mostrar até em situações onde extrema tensão material é evidente você é possível conseguir manter a tua mente num estado de não vamos chamar exatamente paz porque paz tem uma conotação em português como não conflito externo ok vamos chamar a palavra centramento porque mesmo numa situação de guerra é possível você estar com uma paz interna estar centrado ok e para ver isso você precisa ter tanto a ação quanto a não ação a ação de fazer as coisas da melhor forma como você pode e a não ação de entender que tem várias ações sendo feitas ao mesmo momento que você está fazendo que fazem com que o global com a resultante daquela ação seja num determinado sentido e muitas vezes ela não vai no sentido que você empurrou que nem quando a gente está na escola estudando vetores você vai somando vetores alguns se anulam etc e tal certo então a ideia é enxergar que você é parte daquele somatório de vetores e que você é uma parte fundamental daquele somatório mas entender que o resultado do somatório pode ser que até por coincidência você esteja na mesma direção e sentido mas você nunca vai ser o resultado completo de todos os vetores que existem na Terra mesmo que você esteja sozinho na Terra como o último Adão ou qualquer coisa que seja ainda vai ter uma natureza fazendo um monte de vetores ok então a ideia é aprender a agir com convicção e plenitude e aprender a digamos assim conviver a palavra aceitar em português é um pouco delicado conviver com os resultados em centramento em harmonia e daí você poder encarar a tua vida diária como se fosse um campo de yoga que está para além do match um campo de yoga onde você no match só está fazendo o esquenta depois que terminou o esquenta do match de yoga você fala beleza agora é hora para valer ótimo muito bem fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta assiste lá que tem um material muito bom que tem um